Gente, olha só. Estilo Glitz é o nome da marca, gente. Olha só o look da Estilo Glitz. Tem as blusas, tem a pantalona, tem macaquinho, tem slim e plus size, gente. A blusa aqui, ó, slim, veste até o 42... Até o 42, 15 reais, né? No crepe, no crepe duna, manga flare. Gente, olha só a quantidade de modelos e blusas que você tem. Vou já já mostrar pra vocês. A pantalona veste até que duna? Veste até o 44. 35 reais. 35 reais. Pessoal, você tem aqui 10, 12 cores brincando. Olha só a quantidade. No crepe duna, olha só esse modelo. Gente, bolsa existe, não é fake. Tem esse detalhe do cadastro aqui. A pantalona. Esse aqui é só pantalona o nome, né? Não tem pantaflé, aquela cor, não, né? Já essa blusa aqui, ó, Reginaldo. 15 reais apenas. Olha só o detalhe dessa manga, gente. Vou mostrar a costa pra vocês verem aqui. 15 reais. 15 reais. E o macaquinho longo, olha só, gente. 49,90. 49,90. O melhor preço do mercado, viu? Não existe, não. Olha só o detalhe dessa peça, pessoal. Veste um 40 aí. Veste um 42, 44. Crepe? Crepe duna. Gente, você vindo aqui com ela, pessoal, todos eles com elastano. Gente, lembrando que nós estamos aqui na Rua José Avelino. Estamos na rua. Qual é a rua aqui, Reginaldo? Setoé, Rua. Setoé. A rua é? A rua é? Rua é o número da loja. Pessoal, o número da loja é esse aqui, ó. Então, você vindo aqui na Estilo Glitz, você vai encontrar todos esses modelos. Olha só a quantidade de blusas lá. A Slim é 15 reais, né, ô? 15 reais a Slim. E o Plus, 19,99. E o Plus, 19,99. Gente, através desse número que está aqui na tela, você vai entrar em contato com o pessoal da Estilo Glitz. Questão de entrega, excursão, aéreo, correio. Nós envia para todo tipo de envio que a gente faz. Parte de quantas peças é correio? Correio, 20 peças. Excursão? Excursão a partir de 10 peças. Pessoal, lembrando que excursões a gente tem para todo o estado aqui, em Fortaleza. Para todo o estado a gente tem excursão aí. O pessoal da região aqui, dos municípios do Ceará, também tem excursão. Também? A gente envia todo tipo. Até no... Todo tipo de envio a gente faz. E o pessoal das boutiques que me acompanha aqui na região metropolitana, entre em contato com ele. Qual o número, Reginaldo? O número é 8596242694. Através desse número você vai resolver questão de entrega, preço, por onde vai, se você vai receber. O pessoal da região metropolitana pode escolher seus modelos, ele vai te atualizar o catálogo. Você manda o Moto UB buscar e está tudo resolvido. Pagou? Tchau. Entrega na hora. E venda garantida. E venda garantida. Pessoal, você tem muitos modelos. Olha isso. Você tem Slim e Plus Size. Olha só esse modelo. Então, através do número, você entra em contato, tira suas dúvidas, fornecedor seguro para você comprar aqui, primeira loja, na Rua José Avelino. Facinho, facinho. Se você quiser vir presencial, olha. Vem na José Avelino. Vem aqui na última rua, é. Estilo Glitz é o nome da marca. Um abraço, pessoal. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.